Vem pra cabo o baile funk, que o bonde pega bolado Nós cita com a piroca de frente, nós cita com a piroca de lado Nós cita com a piroca na bunda, nós cita com a piroca de quarto Senta pro ponte, bota, 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 bota Vem pra cabo o cita, 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 bota, 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 bota Ela me mamou, o parceiro beijou e falou que ela voltou Vou botar, vou botar, na novinha eu vou botar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, na novinha eu vou botar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar